A gente muda de assunto agora para falar, gente, que a Companhia Energética de São Paulo, a SESP, ela foi condenada e obrigada a compensar o município de Três Lagoas em mais de 428 milhões de reais por não ter declarado os valores adicionais do ICMS gerados pela usina hidrelétrica de Jupiá, afetando diretamente a receita municipal. A decisão é da juiz Aline Beatriz de Oliveira Lacerda e foi publicada no Diário Oficial da Justiça aqui do Estado de Mato Grosso do Sul nesta semana. A primeira decisão obrigando a SESP a indenizar o município por não ter declarado valores adicionais de ICMS gerados pela usina hidrelétrica de Jupiá é de 2018. A SESP recorreu da decisão, de lá para cá, o processo tramita com diversos despachos e decisões. A mais nova ocorreu nesta segunda-feira, obrigando a Companhia Energética de São Paulo a indenizar o município de Três Lagoas no valor de 428 milhões de reais. O montante da indenização levou em consideração valores atualizados com reajustes monetários, juros e correção do cálculo antigo, que seria subestimado, totalizando, portanto, o valor de 428 milhões, 126 mil, 327 reais e 65 centavos, o que deve ser pago à Prefeitura de Três Lagoas. A decisão prevê um prazo de 30 dias para que um perito judicial esclareça as dúvidas e incongruências apresentadas pela Prefeitura e também pela SESP sobre os métodos utilizados no cálculo da indenização. Em nota, a Procuradoria-Geral do município diz que foi informada que atualmente esta questão está em grau de recurso nos tribunais superiores, ou seja, no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, pois a SESP ajuizou a ação recisória contra essa ação, que está sendo liquidada nesse valor. Logo, o pagamento desse montante depende de julgamento desses recursos. O processo judicial decorre da definição sobre o domicílio fiscal da usina hidrelétrica de Jupiá. Em 2015, a ANEL e o IBGE definiram que a Casa das Máquinas está do lado de Três Lagoas e não de Castilho, no estado de São Paulo. Com a definição de que o domicílio fiscal da usina é em Mato Grosso do Sul, o estado teve um incremento no ICMS e o município ao valor adicionado, além dos royalties. A partir de 2016, a CTG Brasil, empresa que assumiu a concessão da usina, passou a declarar a geração de energia elétrica para Mato Grosso do Sul. Após isso, houve aumento de repasse do ICMS ao município. A Justiça concordou que houve perdas consideráveis e irrecuperáveis ao município, porque a SESP foi responsável pela operação da usina até vendê-la. Apenas em 2013, segundo a ação, foi feita a declaração, mas fora do prazo, o que ocasionou a não utilização dos dados informados nos cálculos do IPM, índice de participação dos municípios, arrecadação de tributos. Com isso, o município não recebeu os valores corretos do ICMS. De acordo com a ação, a SESP favoreceu o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul deixou de utilizar os valores nos cálculos que eram divididos.